Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, como vocês pediram pra caramba, rolê noturno com o Polão Tamo aqui com ele na área, o Polão tá o brabo rapaziada, se liga Esse xenãozão chamando, daquele jeito rapaziada, que vocês curtem Vamos fazer aquele carro vlog monstro na noite Eu espero que vocês curtam demais, vamos deixar o seu like, vamos se inscrever no canal Ative o sininho de notificação, tamo quase batendo 14 mil inscritos E vamos fortalecer, então bora lá rapaziada, gravando esse vídeo brabo Pra vocês, vamos gravando mais um videão aí Demorou? Daquele jeito Vamos deixar o seu like, se inscreva aí no canal Não sei se eu deixo a luz acesa aqui ó, por dentro do Polão Não sei como que vai ficar esse rolêzão, mas espero que fique bom pra caramba E vamos fortalecendo aí rapaziada, fortalecendo, tamo quase batendo 14 mil E eu não sei se eu deixo a luz de teto acesa ou se eu deixo apagado Deixa nos comentários que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês Demorou rapaziada? E bora ver esse rolêzão noturno Insano cara, insano Vamos gravando aí Espero que vocês curtam Não sei se eu deixo assim ó Ligado o ledzinho aqui em cima ou não Vocês deixam nos comentários que o próximo vídeo eu vou estar vendo Eu vou estar trazendo mais vídeos aí Mais top Demorou rapaziada? Então bora pra esse videão aí Olha apagado como que fica Fica bastante top também Né? Bastante chamativo E tamo aí no rolêzão noturno Daquele jeito Espero que fique top a qualidade do vídeo aí E aqui a gente tá numa vila de rico rapaziada Acabei de sair do trampo Falei ó, vou esfriar a cabeça Vou ali no Alphaville Aqui é o Alphaville onde o pessoal de Bauru se reúne e tudo Demorou? Então é muito top cara Aqui é muito top Sempre vem aqui relaxar a cabeça É um ótimo lugar pra tá relaxando aí Ver o pôr do sol e tal Muito top E ali acontecem vários encontros ali de carro Tem vezes que tem carro esportivo acelerando Tem Porsche, tem tudo aqui Que é os filhinhos de papai que moram aqui nos bagulhos aqui Tá ligado? Que vem aqui acelerar E hoje a gente tá aqui pra ver alguma novidade Se tem alguma Alguma BMW Algum bagulhão acelerando Porque sempre tem Sempre tem racha Os caras vêm aqui pra acelerar Cara Tem uns caras que é muito loucos Vêm aqui pra acelerar mesmo Pra agaçar E hoje a gente tá gravando aquele rolezão E o escapamento esportivo do Polo Tá chamando demais a atenção Ó Chama demais a atenção Rouba a brisa mesmo E ali em cima ali a gente vai roubar a brisa Tá cheio de gente cara Eu vou passar com o Polão lá Estralando Vocês aí vão ver como que chama mano Chama muita atenção Querendo ou não o escapamento tá fazendo um barulhão até E eu tô curtindo bastante o meu escapamento aí Pretendo colocar o maior Trocar a ponteira ali Colocar uma ponteira de 4 polegadas Grandona Maior do que isso daí Essa daí que eu tô usando parece que é 3 Ou 2,5 Alguma coisa assim a saída E eu quero aumentar essa ponteira aí Pro barulho ficar mais Mais grosso o barulho Tá ligado? Aquele barulhão mais alto E também eu tô vendo uma Uma vela de alta performance Também pra colocar no polo Né? Vamos ver o que que dá mais pra frente Aí a gente vai tá fazendo Algumas Um upgrade aí de De Modificação lá na parte da Da estética do motor ali Tals Vai trazendo uns vídeos diferenciados aí pra vocês Vai ter muito vídeo top ainda na área Ó o Up TSI Chama Então eu peço pra vocês que Fortaleza é sempre a gente nessa caminhada monstra Tamo quase batendo 14 mil inscritos aí E logo logo a gente tá com os 14 mil aí na área Tá chegando rapaziada Os 14 mil inscritos é louco Sem palavras Ó os cara Ó Audizona Sportback Braba Só os baguizão aqui Falei pra vocês mano Só os baguizão brabo E aqui é onde o pessoal se reúne Vocês podem ver que tá cheio de gente ali mano Ó o Golfão GTI ali na frente Cê é louco Ó o Subaru Nossa Cê é brabo hein Ó os tiozão Tia a molecadinha tá em peso ali fiote E chama atenção pra caramba mano Cê é louco Os moleque ficam tudo doendo É da hora mano Olha o pessoal fica tudo doendo E o farolzão verde no chão Ó o farolzão verde Clareando tudo Ó se liga Clareando tudo Chamando Ó o Golf GTI ali na frente Ali chamando O bagulho é brabo hein Golf GTI é o Nossa O bagulho que é top demais Curto pra caramba Obrigado Ó o chão 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 Vocês que curtem pra caramba Tchê Aí então véi Chama fio Chama fio Chama O bagulho tá da hora rapaziada Tá da hora demais O bolão tá top cara Nossa de verdade Vamos descer mais ali E depois voltar A gente vai embora mesmo O bolão já bate a reserva cara Já tá quase chamando Já na reserva Tá quase Tchá Um pouquinho chama mesmo Não tem jeito Rolesão noturno Pra quem curte bastante Esse tipo de rolê Não tá aí no canal Deixa muito comentário Se vocês querem que eu volte Pra fazer mais vídeos Gravo mais vídeos À noite Aí vocês deixam no comentário Eu não costumo Eu não costumo gravar muito Porque Eu acho que a minha câmera Não é muito boa Pra ficar gravando de noite Tá ligado A GoPro A GoPro que eu tô usando aqui Acho que ela é a 4 Então eu acho que ela não é muito boa Pra ficar gravando à noite A GoPro das mais novas Eu acho que é bem mais top Pra estar gravando à noite Só que a minha não é muito não A minha é meio Embaçada hein À noite Deixa muito a desejar Mas de dia o bagulho é top Cara Grava em alta qualidade 1080p 60fps Negócio é brabo Vamos fazer mais um rolezinho ali Passar ali A galera chama atenção demais O rolão passou ali Geral Ficou olhando O negócio chama muita atenção Eu tô com Xenon verde Vocês podem ver Que as placas do carro Ficam tudo verde Lá de longe As placas vão ficando Tudo verde Mó brabo Brabo demais Cê é louco O que é aquilo ali? Polo Polo TSI Chama também O bagulho é brabo Sali de novo ali Os caras com o Subaru ali Nossa Eu sou um fã O bagulho é brabo Olha o Polo chama atenção demais Cara Olha o Subaru Brabo Chama no grau Bora ir pra casa rapaziada Daquele jeito Fortaleça no like Isso aí ajuda demais A gente nessa caminhada monstra Acender tudo Xenon agora Aí eu não sei Se eu deixo esse ledzinho aceso O que vocês acham? Devo deixar o ledzinho aceso Nesse escurão Vamos fazer o carro vlog Até ali Com o ledzinho aceso Pra vocês verem como que é Pra quem não sabe Em pouco tempo Coloquei os led De teto Chama demais Muito top Eu não sei Se eu devo gravar Com os led de teto aceso Ou se eu devo gravar Com os led apagado Vocês deixam muitos comentários Pra me ver Pra mim tá fazendo vídeos aí Baseado nos comentários De vocês Demorou? Então é isso aí Todos os vídeos que estão entrando No canal É pedido de vocês Vocês pedem lá no canal Rapaz tal coisa Grava mais vídeo à noite Grava mais vídeo Não sei do que Eu vou lá Faço o rolezinho Gravo Então os trintão aí Que eu coloco em combustível Às vezes eu acelero Pra caramba aí E vai embora Então eu peço pra vocês Que fortaleça a gente Nessa caminhada Pra tá fortalecendo Nos vídeos também né Assim como a gente Tá ralando aí Pra conquistar os vídeos aí Estralar vídeo Pra vocês sempre O máximo que vocês podem fazer É tá compartilhando aí Deixando o like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Compartilhando Isso aí ajuda demais A gente nessa caminhada A mostra E vamos já Com o xenon de cima Embaixo ligado Clareando a pista inteira Vamos pra casa Ali na frente ali Tem que tomar cuidado Que tem uns cones Tá ligado Tem que ficar atento Mas o Paulinho Tá o bravo Chama atenção demais Onde passa O bagulho Tudo preto na frente Totalmente all black Os farolzinhos vermelho O negócio chama demais E eu vou tá Pintando a roda aí Novamente De preto Vou tá gravando pra vocês aí Pro pessoal que é novato aí Não sabe como pintar a roda do carro Vou tá fazendo passo a passo aí Também vou tá pintando As pinças Também do carro Tava pensando em pintar de amarelo Só que eu acho Que eu tô com spray Laranja fluorescente Lá em casa Acho que vou tá passando ele Rapaziada De verdade Tô querendo Não sei Mas Deixa muitos comentários aí Falando se eu devo fazer O subgrade ou não O que você acha Que ficaria da hora Também no Paul Aí que o upgrade Que ficaria da hora Eu vou tá vendo também Eu vou tá trazendo Esse conteúdo pra vocês Então peço pra vocês Que fortaleça demais Ultimamente Os carros vlog Tá ficando mais de 10 minutos aí Eu tô gravando Pra galera que curte aí Os carros vlog Curtem dar um rolê aí Não tá saindo de casa Tá em casa preso Então eu tô dando um rolê Gravando pra vocês Como que é Tal Então Passando a visão também De como que é um polo E tal Bem top Os vídeos aí Tá ficando Então eu peço pra vocês Que fortaleça demais A gente nessa caminhada O cara entrou na pista Ali bem lentamente Ó Aí não Aí vem uma carreta atrás Fiote É você É o osso Para que pegou em bala Mas eu não vou severar muito Não Vou virar ali na frente Logo Não tem necessidade De tá passando aí Ó o barulhão Do polo chamando Ó Muito bravo Tá descendo esse próximo viaduto Não sei como que tá ficando A claridade aí Da GoPro Mas espero que Esteja ficando boa Né mesmo Tá descendo Olha o viaduto, olha o quartão Chama Então é isso aí rapaziada Não sei quantos minutos já deu, vamos ver Já deu um minutinho aí Finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado Vamos deixando o like, se inscreva aí no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos E estamos rumo a 14 mil inscritos aí Estamos quase batendo, se Deus quiser vai dar tudo certo aí Essa correria monstra Que não para E é nóis mesmo, obrigado por tudo mesmo de coração E é isso aí rapaziada, fui mesmo I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of...